Em Discurso da Narrativa, um livro de Gerard Genetti, publicado em 1972, ele diz que narrativa se refere à sucessão de eventos reais ou fictícios que são sujeitados a um discurso. Calma, vamos destrinchar essa definição. Dizer que uma narrativa é uma sucessão de eventos significa dizer que uma narrativa é uma grande lista de coisas que aconteceram. Algo do tipo, eles empurraram a TV, eles venderam a TV, ela comprou a TV, etc, etc, etc. Mas não para por aí. Para constituir uma narrativa, essa sucessão de eventos precisa estar sujeitada a um discurso. E um discurso é um conjunto de signos emitidos por um agente. Algo que você encontra, por exemplo, no texto de um livro, nas falas de um contador de histórias, ou, no caso do cinema, num filme em si. Sim, produtos audiovisuais, imagens, filmes, músicas, também são formas textuais e também produzem discursos. E alguns desses discursos são narrativos, ou seja, eles contêm uma sucessão de eventos. A definição de Ragenetti, na verdade, é um pouco mais longa. Ele continua. Narrativa se refere à sucessão de eventos reais ou fictícios que são sujeitados a um discurso e as suas várias relações de ligação, oposição, repetição, etc. O que quer dizer que os acontecimentos que compõem uma narrativa se relacionam das mais diferentes maneiras. Alguns vêm depois de outros, alguns vêm antes de outros, alguns são opostos a outros, etc, etc. E isso é o que nós chamamos de estrutura. O modo que os vários eventos de uma narrativa se relacionam, como eles se relacionam, em que ordem eles aparecem e outras questões do tipo. Ragenetti ainda diz que a análise de uma narrativa, nesse sentido, significa o estudo da totalidade das ações e das situações por elas mesmas, sem levar em conta questões do meio midiático, questões linguísticas ou outras através das quais essa totalidade chega até nós. Tudo isso para dizer que, nesse vídeo, o que nos interessa são os eventos, as ações, os acontecimentos em si, que compõem a narrativa de Requiem para um sonho. Bora lá para as nossas análises. O pensamento de Aristóteles sobre artes narrativas fundamenta toda a teoria narrativa ocidental. Horácio, Denis Giderot, Gustav Freitag e o próprio Gerard Genetti são alguns dos muitos pensadores que fundamentaram suas reflexões na poética, obra aristotélica que data do século IV a.C. e inicia a coisa toda. Entender Aristóteles é o primeiro passo para entender a narratologia que nós fazemos hoje em dia. Em primeiro lugar, Aristóteles chamou a estrutura narrativa, a maneira que os acontecimentos da história se organizam, de mitos. Um termo que a gente traduz como enredo. Um enredo é uma sequência de eventos e como eles se organizam. Se nós voltarmos à definição de Ragenetti, uma narrativa é um enredo submetido a um discurso. Aristóteles fez a maior parte de suas reflexões a partir de um gênero muito específico do teatro grego do tempo dele, a tragédia. Apesar disso, meio que ele fez umas indicações mais gerais que nós podemos aplicar em outros tipos de narrativas. Ele disse o seguinte, Vejamos então qual deve ser a estruturação dos acontecimentos, uma vez que este é o primeiro e mais importante elemento da tragédia. A tragédia, ou a narrativa se você preferir, é uma ação completa, que forma um todo e tem uma certa extensão. Ser um todo é ter um começo, meio e fim. Está aí a estrutura narrativa mais importante de todos os tempos, uma composta por começo, meio e fim. Aristóteles ainda define o que é um começo, um meio e um fim. Começo é aquilo que em si mesmo não sucede necessariamente a outra coisa, mas depois da qual aparece naturalmente algo que existe ou virá a existir. Pelo contrário, fim é aquilo que aparece depois de outra coisa e a que não se segue nada. Meio é aquilo que é antecedido por um e seguido pelo outro. Portanto, é necessário que os enredos bem estruturados não comecem nem acabem ao acaso, mas sim apliquem os princípios anteriormente expostos. Ou seja, vamos imaginar que aqui nós temos todos os eventos de uma narrativa qualquer. Um desses eventos não é precedido por nenhum outro, e este é o começo. Outro desses eventos não é sucedido por nenhum outro, e este é o fim. Todo o resto é precedido e sucedido por outros eventos. Esses são eventos de meio. Então, nós encontramos isso, Henrique, para um sonho? Claro, mas tem uma problemática muito louca. Se liga. Vamos ver primeiro por cima e depois a gente se aprofunda. O filme termina com duas personagens indo visitar uma das protagonistas no hospício. Depois, ela deita e fica sonhando acordada. Este evento, por necessidade lógica e causal, não tem sequência. Não tem consequência. Esse é o fim da narrativa, sem dúvida nenhuma. Antes disso, nós temos mais de uma hora de filme em que os personagens fazem uma série de coisas, e uma sucede a outra. Então, são eventos de meio, sem problemas. Mas então, nós chegamos no começo. Qual é o acontecimento que marca o começo dessa narrativa? Hum... Bom, o primeiro acontecimento mostrado no filme, a cena de abertura, é essa em que nós vemos um programa de TV. Um dos protagonistas, Harry, interrompe a mãe, pega a TV, leva ela embora e vende. Mas como assim? Por que ele faz isso? Esse é um evento que definitivamente é precedido por algum outro. Alguma coisa teve que acontecer para esse personagem roubar a TV da própria mãe e revendê-la logo na primeira cena. O evento seguinte que nos é mostrado na segunda cena do filme consiste nesses dois personagens, Harry e Tyrone, ouvindo música, relaxando, se drogando, etc. Seguindo as definições do Aristóteles, esse é o começo. Esse é o acontecimento que não é precedido por nenhum outro. Não precisa ter acontecido nada para eles estarem nessa situação e fazendo isso. Então, em termos aristotélicos, a primeira cena do filme fica sobrando. Em teorias mais modernas, nós conseguimos enxergar mil e uma funções nessa cena. Mas para Aristóteles, ela não é um fim, porque a cena comporta um evento que é sucedido por outro, e ela não é um começo, porque esse evento é precedido por algum que não aparece. Se aparecesse, talvez ele seria o começo. Portanto, esse é um evento de meio, só que fora de lugar, porque falta o começo dele. O enredo aristotélico, composto por começo, meio e fim, geralmente é representado como uma linha reta dividida em três segmentos. Eu sugiro uma metáfora. É muito mais fácil entender a proposta do Aristóteles se você imaginar o enredo como fios trançados. Eles não começam trançados e eles não terminam trançados. Mas entre esses dois momentos, uma trança dá origem à outra. Se uma das tranças não tivesse sido feita, as outras seguintes não conseguem acontecer. Isso significa que, depois do começo, os eventos precisam acontecer causalmente. Um precisa ser consequência do anterior. E esse é um elogio a ser feito a reiki para um sonho. Depois daquele evento solto, nós temos o começo, e o começo causa outro evento, que causa outro evento, que causa outro evento, etc, etc. Até que, em algum momento, um dos eventos não causa nenhum outro. Então, no que diz respeito a começo, meio e fim, muito bem. Até agora, nós falamos do enredo do filme, que é o que interessa a uma análise de estrutura narrativa. Mas, segundo Aristóteles, o enredo é só uma das seis partes que compõem uma tragédia. E, espera aí, reiki para um sonho é uma tragédia? É válido aplicar conceitos que foram concebidos para tratar de um tipo de história em outro tipo de história? Particularmente, eu acho que não. Mas, reiki para um sonho é sim uma tragédia. No século XIX, o alemão Gustav Freitag publicou um livro analisando algumas tragédias dramáticas. Como resultado de seus estudos, ele acabou tendo em mão uma teoria narrativa capaz de descrever os trabalhos que ele estava analisando. Freitag era um aristotélico. O pensamento narrativo dele não era alguma coisa completamente nova. Ele, na verdade, partiu do pressuposto de que Aristóteles tinha toda a razão nas coisas que disse quando ele disse, mas que muita coisa tinha mudado na sociedade e na arte desde então e que, portanto, as teorias aristotélicas precisavam estar sempre sendo atualizadas. O que Freitag fez foi pegar a estrutura de começo, meio e fim do Aristóteles e dividir o meio em duas partes. Visualmente, ele representou isso assim. E essa estrutura narrativa ficou conhecida como a Pirâmide de Freitag. A definição de tragédia em Aristóteles, que é a mesma utilizada por Freitag, é complexa demais e merece uma discussão própria. Por enquanto, digamos que se uma história é corretamente descrita pela Pirâmide de Freitag, ela muito provavelmente é uma tragédia. Antes de avançarmos com a Pirâmide de Freitag, voltemos à imagem dos fios trançados. No começo, meio e fim aristotérico, os fios se trançavam no meio da história. E é por isso que Aristóteles chamava toda essa parte de nó da intriga. O fim onde o nó se desfaz, Aristóteles chamava de desenlace. Os dois termos, aliás, a gente usa ainda hoje e com o mesmo sentido. Mas vamos tentar elucidar essa imagem. A que diabos corresponde a essa metáfora de nó sendo feitos e desfeitos? Eles correspondem a complicações acontecendo aos personagens. Lembremos que toda essa linha e todos esses nós correspondem a uma sequência de eventos, de acontecimentos. E acontecimentos ou são causados por um personagem ou são causados a um personagem. De uma maneira muito simplificada, o que acontece aqui é o seguinte, já usando o requiem para um sonho como exemplo. Nós temos dois personagens que levam vidas regulares, os dias são iguais, eles usam drogas, namoram, se divertem, etc, etc. Em um certo momento, eles decidem vender drogas e isso causa uma série de eventos complicados em cadeia. Em outro momento, eles são presos. Ou seja, acontece algo que para as complicações, que impede os eventos de causarem novos eventos. Começo sem complicações, meio com complicações, fim sem complicações. Nó da intriga, desenlace. E, aliás, esses pontos em que o rumo da história vira de cabeça para baixo, em que o personagem começa a traficar ou em que o personagem vai preso, hoje, convencionalmente, nós chamamos isso de ponto de virada. Aristóteles chamava de peripécia. E é por isso que eu creio que a imagem dos cios trançados seja muito mais representativa do modelo aristotélico. Agora, isso tudo é válido para a pirâmide de Freitag. O que ele fez ao dividir o meio em duas partes e sugerir o formato piramidal foi esclarecer que essas mudanças do começo se tornar o meio e do meio se tornar o fim não são feitas de uma cena para outra. Se no começo não tem nenhuma complicação, nenhum nó feito, e no meio nós temos, isso não significa que o nó surge de repente em cima do ponto de virada de um momento para o outro. Da mesma forma, as complicações não se desfazem de uma hora para outra no fim da história. Freitag está dizendo que sim, a história tem um começo sem complicações, mas quando chega ao primeiro ponto de virada, os nós começam a se fazer aos poucos. As complicações crescem gradualmente. Em algum momento, essas complicações chegam a um ápice, então elas começam a se desfazer também aos poucos. Por isso, Gustav Freitag dividiu a sua pirâmide em cinco grandes partes, não em três. Introdução ou exposição, como você preferir traduzir, ascensão da ação, clímax, queda da ação e catástrofe. Nesse momento, esperançosamente, nós já podemos deduzir o que significa parte dessa nomenclatura, mas vamos ver parte por parte no contexto de Requiem para um sonho. Eis a primeira mudança Freitagiana em relação à teoria de Aristóteles. Enquanto o começo do Aristóteles era composto por um evento, a introdução do Freitag é um momento dentro da narrativa. A introdução é um conjunto de eventos que tem uma função em comum, a de apresentar a situação das coisas. Aquela primeira cena do filme que na teoria aristotélica ficava meio solta pela narrativa, na teoria do Freitag é incorporada a introdução. Afinal, essa primeira cena nos mostra quem são esses dois personagens e qual a relação entre eles. Nós descobrimos que ela é viciada em TV e que ele vende os móveis da própria casa para comprar drogas. Enfim, coisas importantes. Freitag destaca que em algumas peças de teatro mais antigas, tipo as de Eurípedes, a introdução era feita em um prólogo, com um personagem que nunca aparecia no resto da peça, parando diante da plateia e dando um discurso. No cinema, isso sobrevive em introduções do tipo a de Star Wars, que começa com uma tela de texto que tem o propósito exclusivo de introduzir o mundo da história e os personagens. Freitag julga isso fraco. Por outro lado, ele faz um elogio a Shakespeare, que fazia introduções através de uma cena ou de um conjunto de cenas. É o que acontece em Requiem para um sonho. Ao invés de, por exemplo, um textinho introdutório contando quem é esse filho, quem é essa mãe, etc., nós temos uma cena em que isso é mostrado. Cabe notar que essa é uma coisa um tanto arriscada de se fazer. Freitag alerta para o perigo de, ao se criar uma cena que sirva como introdução, ela receber tanto destaque ao ponto de ganhar independência do resto da história. O resultado é a própria introdução se tornar uma mini-história dentro da história. E Freitag diz que essa mini-história também teria que se adequar à estrutura da pirâmide. Isso para ele é um problemão e não pode acontecer de jeito nenhum. Além de você estar expediçando um tempo da narrativa principal, nas palavras dele, essa mini-história que a introdução pode se tornar, provavelmente conterá uma cor tão diferente do resto da história que ela irá distrair e satisfazer ao invés de preparar o espectador para a parte principal. E preparar é a função principal da introdução. Uma boa introdução, segundo Freitag, deve conter o que ele chama de Keynote, nota tônica. A nota tônica tem a função de indicar quais são as possibilidades temáticas que a audiência pode esperar encontrar no resto da obra. Essa é uma história que trata de problemas causados pelo vício? Então já na introdução nós vemos personagens lidando com consequências negativas do vício. E a partir disso, a audiência já está ambientada dentro do universo de possibilidades dessa narrativa. Apenas perceba que a nota tônica é alguma coisa muito rápida, que não chama atenção a si mesma e quase que só é percebida num nível inconsciente. Como disse o Freitag, a introdução deve ser mantida livre de qualquer coisa distrativa. Se a história possuir um antagonista ou algum tipo de força que tenta impedir as ações do protagonista, também é uma boa apresentá-lo na introdução. Requiem para um sonho não tem uma força opositora, então vamos em frente. Nas palavras de Gustav Freitag, a ação foi iniciada, os principais personagens mostraram quem eram, o interesse surgiu. Toda essa segunda parte da narrativa é caracterizada por uma quebra no status quo estabelecido na primeira parte. Graças à causalidade dos eventos, um evento causa uma complicação e essa complicação causa outra, e outra, e outra, etc. Em Requiem para um sonho, tudo começa com a decisão de vender drogas, e a partir disso surge uma cadeia de eventos. Eles vão atrás das drogas para a revenda, eles conseguem as drogas, eles usam uma parte e se tornam mais viciados, eles vendem as drogas que sobraram, eles se dão tão bem no negócio que são promovidos a cargos mais elevados dentro da hierarquia do tráfico, etc, etc. Essa causalidade e essa crescente complexidade é o que caracteriza a ascensão da ação. Como disse Freitag, em relação às cenas da ascensão da ação, pode-se dizer, elas devem produzir uma progressiva intensificação do interesse. Elas devem, portanto, não só evidenciar progresso em sua importância, mas devem mostrar um crescimento na forma e no tratamento, e de fato com variações e tonalidades na execução. Não se deve confundir o conceito de Clímax em Freitag com o uso da palavra que fazemos em nosso dia a dia. Aqui, Clímax não é o momento da narrativa com maior intensidade de emoções. Pode ser, mas não necessariamente. Essa não é a definição do termo. Clímax em Freitag é o ponto médio da narrativa, onde tudo que estava indo em uma direção começa a ir na direção contrária, onde os nós da intriga começam a se desenlaçar. Até esse momento, as ações dos personagens são muito importantes dentro dessa teoria. Foram as decisões dos personagens e as reações deles diante das coisas que aconteceram que trouxeram eles até o Clímax. Mas o evento do Clímax em si não precisa ser causado pelo personagem principal. Freitag cita o antagonista como algo capaz de mudar a direção da história. Outra coisa que ele cita é o que ele chama de Força Trágica, uma espécie de azar que faz as coisas darem errado. No caso de Requiem para um sonho, Tyron está em uma limusine com um chefão do tráfico pronto para ser promovido quando, de repente, e a partir daí começam as desgraças. Essa cena é, portanto, o Clímax. O negócio de vender drogas que parecia estar indo tão bem ao longo da ascensão da ação encontra um obstáculo. O fornecedor morre. Os personagens, além de pobres, continuam viciados e não conseguem mais drogas para a revenda e nem para uso. Comentando sobre o Clímax de Coriolano, do Shakespeare, Freitag disse algo que se aplica, Requiem, para um sonho. A força trágica, o banimento, começa aqui. O que parecia a maior elevação do herói se torna, através do seu indomável orgulho, o oposto. Ele é destronado. Isso significa que mesmo que o Clímax não seja causado diretamente pelo protagonista, é essencial que o Clímax só aconteça por que o protagonista tomou certas decisões. Isso é, os personagens se meteram em toda essa jornada vendendo drogas e só por causa disso, Tyrone se encontra dentro dessa limusine, vê o seu fornecedor sendo morto para uma gangue rival que não tem nada a ver com ele e vê sua carreira de traficante virando de cabeça para baixo. Até o Clímax, o interesse havia sido firmemente fixado na direção na qual os personagens principais estavam se movendo. Depois que o fato do Clímax é consumado, uma pausa acontece. Agora, suspense deve ser incitado naquilo que é novo. Para isso, novas forças, talvez novos papéis, devam ser introduzidos nos quais o ouvinte, espectador, audiência, etc., irá adquirir interesse. Freitag destaca a dificuldade de escrever a queda da ação. Até o Clímax, cada um dos eventos são uma consequência lógica do evento anterior. Algo do tipo, eles decidem vender drogas, logo eles vão atrás das drogas para vender. O Clímax, por outro lado, tem uma consequência, mas ela não é assim tão óbvia. Certo, eles mataram o fornecedor, mas e agora? O que eles vão fazer? Eles vão desistir? Eles vão ir atrás de outro fornecedor? Onde? Quando? Enfim. Por isso, nesse momento, na queda da ação, novos personagens, novos lugares, novas possibilidades podem ser introduzidas. E Freitag alerta que isso é perigoso, corre-se o risco de fazer a história virar uma bagunça. Então ele diz, a primeira lei da construção desta parte é que o número de personagens seja tão limitado quanto possível e que os efeitos fiquem contidos em grandes cenas. Não há mais tempo para garantir efeitos através de pequenos artifícios, elaborações cuidadosas, lindos detalhes, temas elegantes. Todos os erros na construção, todas as faltas na caracterização, construção dos personagens serão agora profundamente sentidas. O que quer dizer que se o escritor encontra alguma complicação nessa parte da história, provavelmente o erro foi cometido lá atrás, na introdução ou na ascensão da ação. Por último, Freitag destaca duas recomendações, que a queda da ação dure menos tempo que a ascensão da ação, princípio que, aliás, é garantido em Requiem para um sonho, e que antes dessa parte acabar, se insira uma cena que mostre ou forças rivais em luta com o herói na mais violenta atividade, ou que ofereça um claro vislumbre da vida do herói. Na queda da ação de Requiem para um sonho, dois dos personagens vão atrás de outro fornecedor de drogas, ficam presos no meio de um tiroteio, precisam ir atrás ainda de outro fornecedor e etc. Outra personagem se humilha com um babaca rico para conseguir dinheiro, e outra começa a sentir os efeitos do consumo e a ter alucinações. Em uma tragédia, e nós estamos aqui considerando Requiem para um sonho como uma tragédia, esta parte é constituída de desgraça atrás de desgraça. A queda da ação é literalmente uma queda dos personagens do ponto elevado em que eles haviam se colocado através da ascensão da ação. Por isso, Freitag diz que quanto mais poderoso o clímax, mais violenta será a queda do herói. Ou em bom português, quanto mais alto, maior a queda. A catástrofe compreende as cenas que vão finalizar a narrativa. Como ela é uma consequência causal de tudo que veio antes, aqui o clímax encontra suas consequências mais graves. Freitag diz que quanto mais profunda a luta enfrentada na alma do herói, quanto mais nobre seu propósito, mais lógica será a destruição e o sucumbir do herói. Freitag defende que na catástrofe o personagem principal deve morrer. Não nos esqueçamos que toda essa estrutura que ele sugere foi pensada a partir de e para tragédias que tradicionalmente tem esses finais trágicos, melancólicos, terríveis. Afinal, Romeo morre envenenado e Julieta se suicida, Édipo mata o próprio pai, casa com a própria mãe que depois se suicida e cega os próprios olhos. Finais trágicos são assim e Freitag alerta que se não o fossem eles estariam em desacordo com tudo construído na ascensão da ação, no clímax e na queda da ação. Se a batalha do herói de fato se apoderou de toda a sua vida, não é uma velha tradição, mas uma necessidade que o poeta deve fazer a completa ruína da vida dele impressionante. O poeta não deve se deixar guiar por uma moleza de coração moderna e poupar a vida de seu herói no palco. Em Requiem para um sonho, essa catástrofe começa quando um dos personagens vai preso, outra é levada para um hospital por causa das alucinações, outra é internado por causa de uma infecção e outra se entrega a um chefão do tráfico. Só nesse momento e não no clímax que falamos anteriormente é que nós temos a sequência de cenas que carregam a maior quantidade de intensidade emocional do filme. Duas outras coisas que Freitag destaca sobre a catástrofe. Primeiro, ela deve deixar claro que a narrativa tem algum tipo de significado universal, alguma coisa que pode ser apreendida por todos. E segundo, a catástrofe não deve terminar com algum tipo de pós-vida, de céu, algo que mostre que depois de todo esse final trágico ainda existe algo bom. Para Freitag, uma tragédia nunca deve ter um final feliz. As inúmeras circunstâncias de reconciliação e revitalização que podem consagrar uma nova vida, estas o drama não deve e não pode representar e referências a elas jamais proporcionarão à audiência a satisfação de uma conclusão definitiva. E é isso, introdução, ascensão da ação, clímax, queda da ação e catástrofe. Essas são as cinco principais partes de qualquer tragédia dramática segundo Gustav Freitag. Mas existem ainda outras três partes que nós não discutimos, que são as partes de ligação. Vamos falar sobre elas. O primeiro desses pontos se encontra entre a introdução e a ascensão da ação. Em algum momento, alguma coisa tem que iniciar a cadeia de complicações da ascensão da ação outrora inexistente na introdução. Freitag chama isso de momento ou força excitante. Freitag diz que o começo da complicação acontece num ponto em que, na alma do herói, surge um sentimento ou vontade que se torna a ocasião do que se segue, ou em que o antagonista decide ativar sua alavanca para colocar o herói em movimento. Isso é, tem duas possibilidades de se quebrar com o status quo da introdução. Ou um antagonista ou algum tipo de força antagônica faz isso, e esse não é o caso de Requiem para um sonho que não tem um antagonista ou a mudança acontece por causa de uma vontade que surge no herói. Freitag destaca que esse ponto de virada da introdução para a ascensão da ação, ele pode preencher uma cena completa, pode ser composto por poucas palavras, ele pode ser também um pensamento, um desejo, uma resolução, mas ele sempre forma a transição da introdução para a ascensão da ação, seja entrando de repente ou se desenvolvendo gradualmente através de falas e processos mentais dos personagens. Requiem para um sonho é um desses casos graduais, a força excitante aqui é a decisão de vender drogas, o assunto é levantado pela primeira vez em uma cena e a decisão é consumada de fato bem depois, entre os dois momentos os personagens ficam ruminando a ideia e fazendo outras coisas enquanto isso. Se você reparar na pirâmide nas linhas trançadas que nós estamos metaforicamente utilizando aqui, você perceberá que as complicações da narrativa, os nós, começam a se fazer a partir do momento excitante. É fácil supor que a outra metade da pirâmide funcionaria como um espelho, mas isso não é verdade. Os nós não começam a se desfazer aqui, os nós começam a se desfazer aqui, no clímax. Por isso, Freitag chama esses elementos de momento ou de força. Eles não são uma parte contida e específica da narrativa. Eles são coisas que atuam sobre as outras partes. O momento ou a força trágica é, portanto, muito diferente do clímax. O clímax é uma ou duas cenas que se colocam entre a ascensão e a queda da ação. A força trágica é o resultado do clímax. É o que faz os nós começarem a se desfazer. Sim, essa cena também é o clímax e, além disso, ela introduz essa força trágica. Daí pra frente, a força se mantém e é só desgraça, uma coisa dando errado atrás da outra, como é necessário em uma tragédia. Freitag defende que antes do fim da história, antes da catástrofe, deve haver um breve momento em que as coisas vão parecer dar certo. Isso quer dizer que até aqui, na verdade, nós omitimos uma parte importante da pirâmide do Freitag. Uma boa representação pra essa força do último suspense seria essa. Freitag explica esse momento dizendo o seguinte, justo quando o peso de um terrível destino já sobrecarregou por muito tempo o herói, para quem a ativa simpatia da audiência espera por algum alívio, apesar de uma consideração racional deixar a necessidade inerente de sua destruição muito evidente, nesse caso, é um velho, despretencioso dispositivo poético dar à audiência por um curto momento um prospecto de alívio. Isso é feito através de um novo, ligeiro suspense, um ligeiro obstáculo, uma distante possibilidade de uma libertação feliz é jogada no meio do já indicado direcionamento do fim. Lembrando que Freitag propôs toda essa teoria pra falar de tragédias. O que ele tá dizendo aqui é que se as instruções anteriores tiverem sido seguidas e a narrativa tiver sido, portanto, bem construída, a partir do clímax o final trágico já vai estar óbvio pra audiência. O final trágico será evidentemente uma consequência lógica de tudo o que aconteceu antes. Então, primeiro, nós não devemos lutar contra isso e tentar forçar um final feliz. Mas a audiência se identificou com os personagens e depois do clímax ela passou um bom tempo vendo esses personagens sofrerem. Então é bom proporcionar aqui um breve momento de alívio pra audiência. Freitag continua, ainda assim, é preciso uma fina sensibilidade pra fazer bom uso dessa força. Ela não pode ser insignificante ou então não terá o efeito desejado. Ela deve ser feita para surgir a partir da ação e dos personagens, mas ela não deve aparecer tão proeminentemente que essencialmente mude a posição das cinco principais partes. Além desta possibilidade de ascensão, o espectador deve sempre perceber o movimento para baixo daquilo que veio antes. É difícil identificar isso Henrique para um sonho. Eu argumentaria que essa força do último suspense acontece nessa cena em que Harry, já preso sofrendo as últimas consequências de suas ações, liga pra sua namorada Marion, que está terminando de se arrumar pra ir à casa de um cafetão. Os dois estão a um passo de chegar aos seus pontos mais baixos e nós temos essa conversa. É um pequeno alívio, uma rápida promessa, uma ligeira possibilidade de esperança, mas da maneira que defende Freitag, nós já sabemos que esse é um momento sem escapatória e que o final trágico é inevitável. Por último, vale a pena notar uma diferença muito grande entre o começo, meio e fim do Aristóteles e a pirâmide de Freitag, uma mudança de foco. Aristóteles se preocupa com os eventos em si. Ele chega a dizer que o enredo é a única parte essencial para se escrever uma tragédia. Freitag, por outro lado, se preocupa com os personagens que executam os eventos do enredo. Por exemplo, em Aristóteles, um evento é um evento de começo quando ele não é precedido por outro evento. Já quando Freitag fala do começo, da introdução, como ele chama, ele nem levanta essa questão aristotélica. Ele se preocupa muito mais em falar sobre como a introdução deve estabelecer quem são os personagens, o que eles querem, onde eles vivem, qual a relação entre eles, etc. E isso é algo muito complexo porque, por causa disso, todos os momentos descritos pelo Freitag são relativos. O clímax, por exemplo, o momento em que as coisas estavam dando certo e, de repente, viram de cabeça para baixo. Ora, o clímax só adquire essas características a partir do momento em que você analisa os eventos dentro da perspectiva de um certo personagem. O caso de Requiem para um sonho deixa isso muito evidente, já que o filme tem quatro protagonistas. Se nós fôssemos falar de clímax, o clímax para Tyrone é o momento em que o vendedor de drogas é morto. Já para Harry, o clímax acontece logo depois, quando Tyrone informa ele que o fornecedor morreu. E para Sarah, o clímax se dá quando ela decide tomar mais de uma pílula de uma vez. Para Marion, acontece quando ela, pela primeira vez, dorme com um cara por dinheiro para comprar drogas. Cada um dos quatro protagonistas tem um evento ou um conjunto de eventos que funciona como sua própria introdução, sua própria sanção da ação, seu próprio clímax, etc, etc. Por isso, há uma certa facilidade de pensar a pirâmide de Freitag em narrativas que só tenham um personagem principal. Nos casos em que há mais de um personagem, nós precisamos fazer alguns malabarismos mentais para a coisa fazer sentido. Minha sugestão é enxergue a pirâmide de Freitag como algo capaz de construir um arco trágico para um personagem específico dentro de uma narrativa e o começo, meio e fim do Aristóteles como uma estrutura geral do enredo. E agora sim, é isso aí. Para fechar com umas palavras bem ousadas do Freitag, das partes componentes discutidas, todas elas ou tais quais forem necessárias, todo o drama artístico do tempo antigo moderno foi composto. Música 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 Música